Sabes como analisar o teu microclima para uma melhor regeneração do teu terreno? Vamos falar sobre isso. Olá, malta, daqui fala o Pipo do Projeto Libertad e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar disso mesmo, vamos falar de microclima. Já ouvi falar muito acerca disto e vou mantê-lo muito simples. Hoje quero fazer um vídeo bastante rápido e conciso para que seja possível, para ti que estás a ver este vídeo, conseguires agarrar na informação que tu tens, do teu terreno e conseguires colocar numa tabela para que consigas entender qual é a melhor maneira de utilizar o teu microclima a teu favor. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. A partir do momento em que nós estamos... Uma das primeiras coisas que nós temos que analisar no microclima é para onde é que o nosso terreno está virado. Ou seja, para onde é que o sol, ou como é que é o aspecto do sol, do sol, abatiu no nosso terreno. Quais são as partes sombrias? Onde é que está o desnível? Se há desníveis, onde é que há o desnível? Porque se houver o desnível, por exemplo, no nosso caso, nós temos a nossa casa aqui, temos o desnível aqui, assim, e continua assim por aí abaixo. E o sol vem daqui e mete-se aqui. Portanto, isto é este, isto é oeste e isto é norte. Quer dizer que os ventos de norte fazem uma acumulação, porque o ar quente sobe, portanto, o ar quente vai para cima e aqui em baixo acumula-se uma grande quantidade de ar frio. Quer dizer que, isto é só um exemplo, ok? Isto quer dizer que, a partir do momento em que isto acontece aqui atrás, por causa desta descida da inclinação do terreno, há aqui uma, e eu bloqueio a casa, quer dizer que a casa está-nos a fazer, está-nos a aguentar, ok? Está-nos a reter a massa fria aqui durante mais tempo. Quer dizer que a parte de trás da minha casa é mais fria e a parte de frente é muito mais quente. Parecem dois microclimas completamente diferentes e são. Como é que podemos usar o nosso microclima a nosso favor e como é que nós podemos manusear isto da melhor maneira, regenerando ao mesmo tempo? Existe uma maneira muito simples, ok? Imagine que vamos falar acerca de barreiras de vento, ok? Existem ventos muito fortes, nós estamos numa zona onde estamos a 500 metros de altitude, existem ventos muito fortes, ok? Ao ponto de nos levarem tanques de mililitros, uma tonelada, ok? A quase a voar, ok? Empurrarem-nos o tanque da varanda para fora, ok? Que estava a alimentar por gravidade. Portanto, aqui há ventos muito fortes. Como é que nós podemos utilizar as árvores a nosso favor? Por exemplo, para influenciar este microclima. Quer dizer que, imaginem, sem exemplos reais, imaginem que tem aqui um terreno, vamos fazer assim um, ali, tem aqui um terreno em que o vento vem daqui muito rápido, vem a 100 km por hora, ok? Nos piores dias. Quer dizer que, a partir do momento, como é que nós podemos proteger o nosso terreno? Ok? Como é que nós podemos influenciar este microclima? Ok? Esta zona que está muito atribulada com o vento. Nós podemos, por exemplo, usar árvores. Em que, se pusermos aqui uma barreira de árvores, vamos dizer que a barreira estaria assim, ok? Ou seja, a 3D. Se nós puséssemos árvores, ok? Aqui, é importante fazer uma sede, fazer uma barreira de vento. Quer dizer que, por cada metro de árvore, ok? Imagina que isto é um metro. Nós protegeríamos o nosso terreno 10 metros. Ok? Quer dizer que o vento, em vez de fazer assim, era bloqueado pelas árvores, subia assim, e avançava e voltava a cair 10 metros à frente. Portanto, a partir do momento em que nós temos uma barreira, uma sede de 1 metro de altura, nós temos 10 metros protegidos, do nosso terreno protegido, deste vento. Isto quer dizer que, se nós tivermos, por exemplo, um terreno de 100 metros, de comprimento, se pusermos árvores que cresçam até 10 metros de altura, nós vamos fazer com que o vento atravesse o nosso espaço inteiro, sem que destrua nada, porque nós temos ventos muito fortes. Mas nós precisamos de vento também. Quer dizer que, imaginem, nós poderíamos, em vez de pôr árvores que cresçam 10 metros, ok? Podemos também cortá-las e usá-las para biar massa, mas, em vez disso, nós poderíamos pôr... Podemos só pôr uma árvore de 5 metros, ok? Quer dizer que uma árvore de 5 metros dava-nos 50 metros de distância, 50 metros de proteção, e depois, nós, aqui à frente, poderíamos pôr uma árvore que crescesse... Portanto, deixem-me só escrever aqui. Imagina, 5 metros. Aqui à frente, nós poderíamos pôr onde o vento iria parar, ou seja, iria fazer este movimento, provavelmente assim, seguir, porque bateu no chão. É um movimento natural. Nós poderíamos pôr aqui uma árvore que crescesse, ou uma sebe que crescesse, até 2 metros e meio. Ok? Por exemplo, estou a dar exemplos. Isso é como normalmente se faz num design, ok? Tem que ver qual é a vantagem de fazermos isto. Mas isto é possível usar as próprias barreiras de vento, as próprias árvores no nosso terreno que nós estamos a aproveitar para nós. Um elemento tem sempre múltiplas funções. E, neste caso, porquê que não podemos usar as árvores que nós utilizamos para regenerar, para comer, para dar alimento, para criar biomassa? Porque não podemos utilizá-las também para controlar este microclima, neste caso com ventos muito fortes, com barreiras de ventos? Enquanto nós não queremos levar o vento completamente lá para fora, porque também queremos usar o vento para, por exemplo, polinizar, ok? Há certas plantas que são polinizadas com o vento. Nós não queremos simplesmente mandar o vento embora do nosso terreno para fora, só queremos acalmá-lo. Portanto, em vez de pôr, se o nosso terreno tem 100 metros, 100 metros, nós não queremos pôr árvores que cresçam até 10 metros, porque isso vai-nos mandar o vento para fora. Nós queremos pôr um árvore, por exemplo, que cresça até 5 metros. E a 50 metros após, onde vai haver essa queda deste vento, que estamos a proteger, podemos pôr uma barreira de arbustos que são até 2 metros e meio, ou 2 metros, que é para nos dar outros 25 metros, daqui para a frente. Ok? Quer dizer que teríamos mais de 25 metros. Quer dizer que o vento, este vento que iria bater com força e estragar grande parte das nossas culturas, mais sensíveis, vai apenas entrar uma vez no nosso terreno, vai levantar-se outra vez e vai cair ainda a 75 metros dentro do nosso terreno. Quer dizer que ainda podemos aproveitar a área dos últimos 25 metros para utilizar este vento a nosso favor. Isto é só um exemplo. Estou só a mandar coisas ao ar para vocês entenderem como é que se pode trabalhar com isto. Seguindo. Com isto dito, eu quero-vos dar mais um exemplo muito prático. No final, ok, eu vou deixar um link na descrição onde vocês podem ir buscar uma tabela. Vamos criar uma tabela que é para vocês poderem usar. Vamos partilhar através do nosso drive. Portanto, no link na descrição vão ter uma tabela onde vocês podem organizar a vossa cabeça melhor para conseguirem fazer análise do vosso microclima, ok? Porque não dava para fazer... Era interessante fazermos isso, por acaso, num live. Ok? Portanto, não se esqueçam que podem pedir para aderir à Comunidade Liberta, onde nós temos um live todas as sextas-feiras, das 9 às 10, ok? E podem fazer a vossa pergunta, podem colocar a vossa dúvida e vamos falar sobre isso durante aquela hora, das 9 às 10. Portanto, isso seria um tema muito fixe fazer uma análise de um terreno de uma pessoa. Portanto, malta que estiver a ver isto, da comunidade, podem colocar aí, se estiverem interessados em fazer esta análise no próximo live, podem pôr aí as características do vosso terreno e vamos falar um bocadinho sobre isso e vamos tentar fazer uma análise o mais estalhado possível do microclima. Uma coisa que é muito interessante também é a radiação. Em outros vídeos já temos estado a falar acerca dos ciclos da hidrologia, da água e do carbono e do azoto. E é uma coisa que é muito importante no meio disto tudo, que é a radiação solar, ok? Como é que nós podemos usar o setor sol, a radiação solar, a nosso favor quando nós temos uma casa, por exemplo? Por exemplo, nós sabemos que o preto absorve e o branco repela, ok? Repela não é a palavra certa, mas pronto, vocês estão a perceber. Ou seja, o preto absorve a energia para depois libertar devagarinho, a energia térmica, não é? Thermal mass, e o branco espelha a radiação para fora. Quer dizer que, se nós tivermos, por exemplo, uma casa que tenha o sol aqui, assim, a bater assim, assim, esta parte da casa vai ter muito mais sombrilha. Ok? Quer dizer que, se tivéssemos aqui um quarto, este quarto provavelmente vai ser mais frio do que este, porque a radiação solar não está a ser aproveitada, está a ser dissipada para o outro lado. agora, se nós usamos as cores, ou seja, o branco, para, neste caso, para afetar este microclima, para influenciar este microclima a nosso favor, nós podemos pôr aqui uma parede branca que faça com que espelhe o sol, quer dizer que o sol venha daqui, bate aqui e volta. Por exemplo, claro que isto não está direito, mas temos que fazer isto à escala. quer dizer que nós poderíamos usar uma parede branca para refletir, refletir, isso é que é a palavra certa, refletir o sol para onde temos menos sol para que nós possamos aquecer esta área. Ok? Por exemplo, portanto, malta, como podem ver, existem muitas maneiras diferentes, aliás, existem, o análise do microclima é extremamente importante, porque o microclima, basicamente, é o clima, nós não podemos estar simplesmente a olhar para o clima da nossa zona em geral, é por isso que é importante fazer a observação e depois a interação, porque cada espaço é o seu espaço e cada clima tem o seu microclima. Ok? Cada espacinho, por exemplo, aqui no chão das pias, nós já é uma aldeia pequenina, mas cada sítio é um sítio e serve para plantar certas coisas diferentes que não dá para plantar noutros lados. Ok? Portanto, vamos, podem pedir para o link aqui abaixo na descrição, podem clicar no link para poderem fazer uma análise do vosso terreno, vamos fazer uma tabela que é muito simples de vocês utilizarem para vocês. Eu gostava até que partilhassem, a malta que fizesse, partilhe a tabela preenchida aqui ou na Liberta ou na comunidade, se fizerem parte da comunidade, que é para podermos, então, ver realmente as grandes diferenças que há no clima da pessoa, porque eu não posso completar a tabela por vocês, porque lá está, eu preciso de observar para saber como é que está o sol, qual é que é a incidência do sol, qual é que é o desnível, como é que o desnível influencia os ventos, como é que o desnível influencia a água, a distribuição da água na paisagem, e isso, é muito simples para quem vive no espaço, preencher essa tabela e publicar ou partilhar connosco, que é para nós que podemos fazer, é interessante, não nos vai servir muito para nós, porque vai servir mais para vocês, portanto, podem fazer isso, podem partilhar essa tabela, porque vai ser giro, podermos fazer este levantamento, podemos entender como é que isto é tão complexo, mas simples de analisar ao mesmo tempo, lá está, é simples porque está a ser analisada pela pessoa que está a viver no espaço, não poderia pedir a vocês para me analisarem o espaço sem estarem aqui, nem vice-versa, é por isso que quando fazemos consultorias de design, de implementação, é necessário irmos ao sítio, quando é para fazer uma consultoria onde é necessário fazer isso, nós temos consultorias online, onde as pessoas apenas têm perguntas, têm dúvidas, querem falar um bocadinho acerca desse assunto, querem esclarecer algumas dúvidas, mas depois, se for mesmo uma coisa mais, ok, vamos fazer um design, vamos fazer uma implementação, nós temos que ir ao sítio, é impossível nós fazermos um design sem observarmos primeiro, pelo menos, onde nós estamos a fazer o design, porque isso, os relevos, o solo, o solo, os setores, o cliente, como é que o cliente se move no terreno, tudo isso é muito importante, portanto, malta, aproveito para dizer que se vocês quiserem alguma consultoria, algum design, alguma implementação, se quiserem, nós se ajudamos de alguma maneira para usarmos os microclimas e os setores e os níveis e os ciclos para podermos fazer o design para vocês, para fazermos consultoria ou um pré-design ou implementação, seja o que for, vocês precisem de nós, contactem-nos e vamos encontrar uma solução para vocês, vamos encontrar uma maneira de regenerar o vosso sítio de maneira que seja o mais sustentável possível e sustentável no verdadeiro sentido da palavra, não é sustentável, é que funcione, que funcione e que sustenhe, um grande, grande beijinho e vemo-nos amanhã no vídeo da Comunidade Libertad.